Estamos esperando a atualização. Recebo mensagens todos os dias nos comentários do Twitter, em todos os lugares que posso estar. Atualizações do Dragão no Natal? Não, não, não. Jamais. Opa, pessoal. Eu sou o Wizard e eu estou aqui com mais, muito mais informações, tá, galera, em relação à atualização do Bologfruits, que eu sei que vocês estão vendo esse vídeo a milésima vez no ano. Só que agora, galera, é um negócio mais sério, porque é em relação ao evento de Halloween, galera, que eu falei pra vocês, né, sobre o mês de outubro e tal. Não é meme e nem brincadeira. Olha, a qualquer momento a bomba pode ser lançada, galera, porque temos uma informação crucial do próprio admin, galera. O Usof, sim, nosso querido amigo Usof, estava meio bravo ultimamente aí com os criadores de conteúdo, enfim, não vem ao caso aqui agora do Usof, né. E ele falou, né, galera, em live um negócio muito importante, tá, muito louco, e saber que a atualização vai sair, tá, galera, muito em breve, tão em breve mesmo que não vai ser nem no final do ano, tá. Não vai ser no final do ano, tá, galera. Mas relaxa, que você não precisa saber de tudo agora também, né. Aí você tá querendo demais, meu filho. Pra você se desculpar comigo, você vai ter que deixar o likezão e hypar esse vídeo. Sim, hypar aí, usa seus pontinhos, vai ajudar o Usof aqui. Ou você vai fazer esse ponto aonde a mais? Olha o outro vídeo que você encontrar aí na home, o vídeo nada a ver. Não, ajuda o Usof, é bom demais, compensa. Porque eu vou fazer aqui um mega compilado, tá, galera, de informações que eu obtive para reunir e falar sobre o evento de Halloween vindo pro jogo, tá, galera. Que o negócio tá muito doido, tá, tá interessante. A primeira coisa, tá, galera, é que o espião, né, do script, muita gente ficou em dúvida pra saber se era real ou não, mas eu esqueci, tá, galera, de mandar a imagem pra vocês, de mostrar a imagem pra vocês, na verdade, que mostra a source, tá, galera, que é tipo um arquivo e tudo mais, que ele pegou oficialmente do grupo da Game Robots, tá, que vocês estão vendo aí agora, com uma das provas que ele tem, né. Por isso que, sim, provavelmente esse script é real e as informações dele, pelo menos 80% ou 90% é real, tá. Pelo menos por aí, ó, a maioria é, né. Vocês estão vendo aí agora o que parece ser, tá, galera, algum tipo de evento parecido com o evento da Kitsune, tá, mas não é o evento da Kitsune, né, porque todo o detalhamento, todos os textos que vocês estão vendo aí não são, tá, galera, iguais a Kitsune por alguns motivos. Primeiramente, tem ali a cor, tá, galera, de tais embers, né. Você coleta embers remanescentes de uma chama morta, uma chama se acabando, né, trazendo para recuperar um poder e ignição. Esqueci o nome mais correto, mas seria tipo é ignição novamente, ligar novamente, né. Você poderia encontrar? Então, tem ali, tá, galera, que parece ser um tipo de puzzle. Sim, eu amo puzzles, que maravilha. Que vai ter, provavelmente, relação aí com o Dragon Dojo, a própria raça Draco, qualquer outra coisa assim do tipo que vai ter no jogo. Depois disso, o que ele próprio mesmo me mandou foi essa imagem, tá, galera, mostrando uma tal de Fruit Box, tá. Eu, primeiramente, achei que seria aquelas caixas, tá, aquelas brinquedos, né, que você comprava as pelúcias, que dava as recompensas aqui, porque parece muito mesmo o mesmo sisteminha. Mas não, tá, galera, essas Fruit Box aí, elas têm uma cara de ser diferente. E também o Leaker, né, vamos dizer assim, o cara que vazou, ele me mandou essas informações, falando que eram informações novas. Então, se ele falou que eram informações novas e tudo mais, provavelmente é e não é as pelúcias que a gente conhece, tá. Tem aí a Fruit Box, aí tem as Fruit Box lendárias e Fruit Box míticas, tá. E a Mystery Fruit Box, a caixa de mistério. Nossa, o americano gosta disso, né, galera. E depois, tá, ele me mandou essa imagem, tá, galera, mostrando uma tal Blade, tá. Permanente Blade, né. Aí vocês me perguntam, essa não seria a Dark Blade? Porque tem a Dark Blade, né. A espada aqui. E ourur de Kriya, espada do Mihawk. Então, que diabos é essa Blade? Eu não sei se algum erro no script que tirou o nome Dark e ficou só Blade, que eu acho que, tipo, eu fiquei meio a meio, tá, galera, pra essa tal de Blade, que poderia ser isso mesmo, um erro no script ou um erro ali no texto e tirou o Dark e ficou só Blade. É uma teoria, mas eu ainda tô 50%... Eu ainda tô 50% de achar que realmente foi só um erro, como também pode ser uma nova lâmina mesmo pra comprar por Robux, tá. Aí a galerinha vai ficar louca querendo pegar ela, né. Já tô prevendo caso ela lance. O Chaffedev, tá, galera, foi lá no seu Twitter fazer um post, tá, que deixou muita gente intrigada, né, pra saber se seria um vazamento do Block Fruits ou não, tá. Pelo que eu vejo e tudo mais, assim, parece, claro, o Chaffedev que trabalha diretamente pro Block Fruits, né. É, ó, Roblox Game Developer. É, atualmente trabalhando no Block Fruits. Isso tá na descrição do Twitter dele, tá, galera. Nesse vídeo, tá, ele mostra isso aqui, é um pouco atrasado, mas feliz dia das bruxas, tá, galera. E mostra que parece ser um tipo de... não sei o que diabos é isso, mas tem uma música de fundo muito insana que vocês não vão ouvir, claro, que não sei se vai ter copyright ou não. E tá, é... e tem, tá, galera, um monte de mão esqueleto saindo do chão num chão laranja, um chão... é... laranja de... parece de fogo, de lava, tá. Eu não sei o que diabos é isso, não sei se o Chaffedev que queria fazer só alguma coisinha de meme mesmo pra falar de Halloween. Eu não acho que seja isso, porque ele postou atrasado, ele mesmo falou um pouco atrasado, mas feliz dia das bruxas, né, galera. Eu acho que isso aqui é em relação ao evento de Halloween que vai ter no jogo, que o Block Fruits sempre lança atrasado Halloween. Isso a gente já sabe, não precisa nem comentar de novo, né. E talvez, tá, galera, um evento de Halloween aí que vai ter, né, que a gente vai ter que passar por essas ondas, por esse evento maluco aqui, porque o Block Fruits gosta de inovar e eu acredito, sim, que isso possa, sim, ser uma das outras confirmações aí do evento de Halloween juntamente com aquela do AbsoDev, tá, galera, do Adminé, que eu fiz um vídeo lá mais atrás falando sobre eventos de Halloween, tá. Então, fica a dúvida, tá, galera, o que diabos é esse vídeo aí do Chaffedev com essas mãos, tá. O que é isso, né. E, por último, nós temos ele, Yusof, ele mesmo. O Yusof, tá, galera, fez uma live lá e tudo mais, todo customizadinha e ele até mesmo tava usando uma skin de Natal, tá, uma skin de Natal, aí, é uma live meio tematizada, se fosse dizer assim, melhor que Natal, ainda falta muito, né, porque ele tá ansioso, tá, galera, tá igual eu, né, tá ansioso pro Natal e falta pra caramba ainda, né. Yusof, tá, galera, ele, na última live dele, ele disse, tá, galera, que a atualização da Dragon, ela chega antes do Natal. Lembrando que eu peguei essas informações lá no Fruits News, tá, galera, do Block Fruits News, do Fruits News 67185. É isso que é o arroba, né, meio loucura. E ele disse que a Dragon vai chegar antes do Natal, tá, galera, sim, antes do Natal. Ele falou que no Natal de agora não vai vir a Dragon porque é muito tempo, tipo, seria tempo demais e o pessoal provavelmente ia fazer muito meme, ia falar, ah, ia vir no Natal, passaram vir nesse Natal agora, tá. Quando perguntaram pra ele sobre a atualização da Dragon no Natal, ele falou isso aqui, tá, galera. Ele falou, Dragon, é... Eu peguei essa Dragon no Natal? Ele falou, não, não, completamente não. Ele falou com a gíria, mas eu traduzi aqui pra completamente não, né. E da forma como ele falou, tá, galera, meio que rindo ali e tudo mais e falando também da forma, tipo, não, Dragon, no Natal, não faz o melhor sentido isso, né. Com certeza não vai vir no Natal. Eu interpretei dessa forma, tá, porque teria que interpretar da forma como ele falou, tá, galera. E a maioria dos pessoal também interpretou dessa forma e eu creio que é a mais correta, vamos dizer assim, né. Isso é um pouco óbvio, claro que não ia sair no Natal, tá, galera, mesmo com os memes e dessa demora toda também. Eu nunca acreditei, tá, que ela ia sair no Natal porque ia ser exagero até demais. Então, é loucura até demais, se a galera é loucura, é bom, interessante, mas até demais ficar ruim, né. Então, é meio esquisito isso, né. Por isso que eu falei pra vocês, tá, galera, que agora, no mês de novembro mesmo, provavelmente vai ter um anúncio, porque sempre tem aquela coisa, tem um anúncio do trailer ou o anúncio da atualização como o próprio trailer em si, ele possa sair do nada, pá, já com o anúncio da atualização. E a atualização sempre sai duas semanas depois, uma semana depois. Então, pra tudo isso, tem que ter pelo menos algumas semanas de antecedência pra atualização sair. E como não vai sair nesse Natal, tem que sair antes, né. E como vai sair antes do Natal e com algumas semanas de antecedência, isso quer dizer que alguns dias, galera, qualquer momento, tá, galera, a qualquer momento pode ter algo. Por isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo que a qualquer momento a bomba pode ser lançada, não foi à toa, porque realmente a qualquer momento, tá, galera. E eu sempre penso que é final de semana, sábado e domingo, eu achei que poderia ser nesse próprio final de semana, mas não veio, quem sabe seja no próximo final de semana mesmo ou como pode ser no meio da semana também. Aí varia, tá, galera, é meio aleatório, tá. Se fosse correto, eu já teria desvendado todas as coisas desse bloco que eu disse, né. Mas como é full aleatório, fica meio difícil, tá. Mas é isso, tá, galera. Acho que você saiu muito mais informado desse vídeo do que antes, hein. Fala a verdade, meu querido. Tamo junto, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal também pra gente com essa marca de 500 mil inscritos. É isso e fala... Fala... Tchau, tchau, tchau.